Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Mônica Souza, sou formada em Educação Física, especialista em ginástica. Deixe um comentário aqui embaixo, não esquece de dar um like, para fortalecer a divulgação do nosso canal. O vídeo de hoje é muito fácil. Ginástica em casa, tá? Para você que está aí nessa quarentena. Hoje nós vamos fazer uma atividade simples, com garrafa descartável, garrafa de refrigerante, o que você tiver aí na sua casa, você pega e enche de água. Você pode fazer com garrafas menores, tá bom? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.